Eu comprei os três pilares mais importantes dos jogos de ação do Nintendinho. Quer ver quais são? Bora lá dar uma olhada! Fala pessoal, tudo beleza? Carlos Cine por aqui. Calma, calma, era só uma provocação, tava só brincando. Mas, olha, eu acho que muita gente vai concordar comigo que esses aqui são três pilares importantes pra fortalecer, pra deixar firme essa fundação que é os jogos de ação e que muitos começaram lá no nosso saudoso Nintendinho, né? 8-bits. Esses três aqui talvez sejam os mais influentes ou alguns dos mais influentes, com certeza. Claro que cada um tem o seu gosto, né? O Nintendinho tem, porra, dezenas de jogos de ação que realmente são incríveis. Mas esses três aqui são, pra mim, os três dos mais importantes dessa plataforma fantástica que é o Nintendo 8-bits. O primeiro deles, o Batman da Sunsoft. O segundo, Mega Man 2, pô. Quem é que vai discordar que o Mega Man 2 é um dos pilares dos jogos de ação do Nintendinho? É um dos pilares dos jogos de ação de todos os tempos, de todos os consoles. Realmente o Mega Man 2 foi um jogo que definiu, né, algumas das características, as mais importantes dos jogos de ação que a gente vê até hoje. E o terceiro, pra mim, é o Ninja Gaiden da Tecmo. Eu tenho aqui o Ninja Gaiden 2, porque foi o que eu consegui comprar. Mas o Ninja Gaiden 1, pra mim, 1. O Ninja Gaiden 1 é o mais importante, realmente. É um desses três pilares. Eu botei o Ninja Gaiden 2 aqui porque nessa compra que eu fiz agora, eu fiz a compra desses três jogos. Realmente, o Ninja Gaiden 1 é um dos jogos mais importantes da minha vida. Foi muito importante pra mim. Na minha infância, lá, joguei demais o Ninja Gaiden 1. E é um jogo que eu quero, um dia, um dia, eu quero comprar ele original. Nem que seja aquela versão pretinha, né, que a gente via nas locadoras aqui do Brasil. Era aquela que eu jogava. Então, pelo menos, aquela eu quero ter. E como eu não tenho verba pra comprar esses jogos originais, eu fiquei, então, com o Ninja Gaiden 2. Pra representar o 1. Mas o que vocês acham, hein? Batman, da Sunsoft. Mega Man, da Capcom. E Ninja Gaiden, da Tecmo. Três jogos que são pilares dos jogos de ação. Vocês não concordam comigo? Manda nos comentários. Manda nos comentários. Se concorda ou se discorda, pode mandar nos comentários. Uma coisa é certa. São jogaços e que a gente, com certeza, se divertiu muito jogando. E se pegar pra jogar hoje, não envelheceu um dia, cara. Esses jogos aqui não envelheceram um dia. Eles seguem sensacionais. Esses cartuchinhos fantásticos que eu já mostrei aqui no canal e que a gente encontra no AliExpress por um preço justo. Não são exatamente baratos, mas são um preço justo, né? Se a gente comparar aí com os originais. Imagina esses jogos originais, pessoal. Eu não consigo nem imaginar quanto custa um Ninja Gaiden 2 original. Eu fico aqui falando, falando, falando. Mas aí eu não faço justiça a esses jogos, né? Eu acho que eu vou fazer muito mais justiça se eu mostrar pra vocês eles. Aqui o Ninja Gaiden 2. Eu mostrei aqui pra vocês outros desses jogos que eu compro do AliExpress. Mas realmente esses jogos do Nintendinho, cara, são feitos com um carinho, né? Com uma qualidade que é muito impressionante. Eu acho que só se compara realmente aos jogos que a gente encontra do Nintendo 64. Também são cartuchos lindos, fantásticos. E que eu já mostrei aqui no canal também. Esse aqui é o Mega Man 2. Mas, infelizmente, né? Eu não tenho verba pra comprar esses jogos originais. Mas eu fico muito contente de ver esses jogos nessa qualidade aqui lá do AliExpress. Porque realmente fica lindo na coleção. E eu particularmente acho muito gostoso jogar. É óbvio que a gente tem outras formas de jogar, né? A gente pode jogar nos emuladores. Aí eu mostro sempre aqui as formas mais práticas e mais baratas de a gente jogar esses jogos clássicos. Porque eu não quero que eles morram. Eu não vou deixar eles morrerem. Mas, pra mim, a sensação de colocar o cartucho do jogo... E nisso entra também os Everdrives. Eu gosto de Everdrive. Tenho os Everdrives. Mas, pra mim, a sensação de colocar o cartucho do Batman no videogame e ligar e jogar... Pra mim, é algo único. Então, por isso que eu gosto de ter. Além de ter pra coleção, pra jogar. Porque eu compro jogo pra jogar, pessoal. Raramente eu vou comprar um jogo só pra botar na coleção. Normalmente é pra jogar. No máximo, na pior das hipóteses... Eu vou comprar um jogo que eu gostava quando era criança. Jogava muito quando era criança. Mas é ruim. E aí, o máximo que eu vou fazer é dar uma ligadinha pra lembrar que ele é ruim. Então, tem alguns jogos que são muito ruins. Mas que eu jogava tanto quando era criança. Que acabo comprando pra ter também. Eu já mostrei eles por dentro, né? Em outras ocasiões, esses cartuchos aqui. De qualquer forma, eu deixo na tela aí pra vocês verem que o chip é super bonitinho. O cartucho é realmente super bem feito. Mas a ideia é a gente testar, né? Então, eu vou ligar aqui no meu Top Game. Esse Batman aqui, ó. Eu quero apresentar pra vocês em homenagem ao Wilker Fonseca. Que é um inscrito aqui do canal. Já mandou comentários aqui no canal. Dizendo que o Batman do Nintendinho é o jogo preferido dele, cara. Ele mandou um comentário dizendo assim, ó. O meu jogo do coração é o Batman The Video Game do NES. Pra mim, é o melhor jogo e mais bem feito jogo do NES. Tenho ele original e o Phantom na caixa completa. Então, fico muito feliz que você tem esse jogo, né? Que pode relembrar essa época tão maravilhosa que foi pra gente. Que foi essa época do Nintendinho. Se não me engano, ele comentou no meu vídeo sobre o Zelda A Link to the Past. Que eu comprei pra relembrar o meu pai. O meu falecido pai. Então, eu sei como é, né? A gente ter essas lembranças assim. Esses jogos que realmente marcaram a nossa vida. E esses aqui são alguns que marcaram a minha vida. Vou ligar aqui. Eu tô usando aqui, ó. O meu... O meu controlezinho 8-bit Doe, que eu já mostrei aqui no canal também. Ligado no adaptadorzinho, que eu já mostrei aqui no canal também. Esse adaptador mágico, que a gente consegue ligar os controles estilo NES. Num top game, num turbo game, num Phantom System. Então, é sensacional. Cara, esse Batman aqui é maravilhoso. Essa música é maravilhosa. Vocês conseguem perceber que o jogo funciona perfeitamente. Esses joguinhos do AliExpress. Esse jogo aqui definiu também os jogos de ação. Como eu falei pra vocês. Eu acho que esse jogo aqui definiu os jogos de ação no Nintendinho. Ele, com certeza, foi muito importante pra gente perceber como os jogos de super-herói podiam ser sensacionais, né? Porque a gente tinha muita porcaria nessa época. Mas também tinha muita coisa boa, como é o caso do Batman. Aí, viu, cara? Jogão, cara. Jogão, realmente. E agora a gente vai testar aqui o Mega Man 2. Agora eu vou botar o controle do Super Nintendo. Vou fazer essa quase heresia, né? Heresia não dá pra dizer, né? Heresia seria jogar com o controle de Mega Drive, de Master System. Mas com o controle do Super Nintendo tá tudo certo. Eu tô sem retorno de áudio, né? Eu tô jogando direto no OBS, pra vocês terem uma ideia. E essa minha plaquinha de captura eu não consigo nem ligar na televisão. Aí, ó. Que imagem que tá bem feia, mas o jogo funciona bem pra caramba e na TV de tubo fica lindo. E se eu ligar também numa TV moderna, também fica lindo, claro, né, pessoal? No controle do Super Nintendo aqui, a gente não tem o Turbo, né? Ó, deixa eu descer aqui. Vou mostrar pra vocês que é o cartucho mesmo. O cartucho do Mega Man. Vamos botar outro, então. Vamos lá. Agora sim, ó. Vou tirar aqui o Mega Man. E vamos botar o último, que é o Ninja Gaiden. E o Mega Man, pessoal, a gente não precisa nem comentar a importância desse jogo, né? Um jogo que eternamente terá fãs. Pra sempre terá fãs. Eu sou um fã. Sempre serei fã. Praticamente todos os jogos da série são excelentes. Olha o Jacky aí. Esse é o 2, como eu falei pra vocês, né? Eu acho que o 1 é melhor. Esse 2 é sensacional também. São dois jogos espetaculares. Esse aqui é até mais ágil. A gente consegue voar... Voar. A gente consegue subir as plataformas, né? No 1 a gente tinha que só pular e ficar grudado. Esse é um jogo muito divertido também. O 3, pra mim, é o mais fraco deles. Mas o Ninja Gaiden é aquele jogo que exigiu muita resiliência, né? Dos jogadores. Daqueles que testou os limites dos jogadores na dificuldade, principalmente na última fase. Dizer que o Ninja Gaiden não definiu as tendências dos jogos de ação é tá mentindo pra si mesmo. Pode até ter outros jogos aí que sejam muito importantes. Um deles é esse aqui. Um deles é esse aqui, né, pessoal? Cassilvânia. Cassilvânia foi definitivo também. E muitos outros. Metroid, enfim. O Nintendinho teve muitas, muitas pérolas. Mas pra mim, esses 3 aqui, Mega Man, Batman e Ninja Gaiden, um ou dois, tanto faz, são realmente jogos que definiram os jogos de ação daí por diante. Eu queria mostrar porque, realmente, quando eu fui pra fazer essa compra, eu comprei pensando, eu vou comprar jogos de ação do NES, difíceis de encontrar originais, mas que realmente marcaram a minha infância e que são jogos definitivos do console. E pra mim, esses 3 são jogos definitivos do console, que eu não tinha ainda, né? Vocês acham que é uma boa lista aí, uma boa trinca de jogos do Nintendinho? Eu duvido que vocês discordem de mim, que são jogos importantes e jogos de alta qualidade. Mas talvez vocês tenham opiniões diferentes. E essas opiniões que eu quero ouvir, quero ver lá nos comentários, manda aí nos comentários quais são os 3 jogos definitivos de ação do Nintendinho pra vocês. Se chegou aqui de paraquedas, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, considera se tornar um membro, tem bastante coisa exclusiva pra membro, todo mês tem vídeo novo também exclusivo pra membros, além de outras vantagens, e além de ajudar muito o canal a continuar crescendo. Beleza? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Até!